Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. No episódio de hoje eu trago para vocês o escritor chamado Tolstói e o seu livro Guerra e Paz. Tolstói nasceu na Rússia em 28 de agosto de 1828. Ele veio de uma família aristocrática e é considerado um dos maiores autores da história da literatura. As obras mais famosas do escritor incluem Guerra e Paz e Ana Karenina, consideradas obras-primas do mundo literário. Além de sua obra literária, Tolstói foi filósofo e reformador, defendendo a resistência não violenta e a mudança social e política. Ele morreu em 20 de novembro de 1910, na estação ferroviária na Rússia. Já o seu livro chamado Guerra e Paz, o romance conta a história de cinco famílias aristocráticas e o entrelaçamento de suas vidas pessoais com os eventos históricos durante as guerras napoleônicas. O livro é uma obra-prima da literatura mundial e é conhecido por seus personagens complexos, enredo intrincado e comentários sociais. Explora temas de amor, guerra, política e a condição humana. Guerra e Paz é considerada uma das maiores realizações literárias de todos os tempos e ainda hoje é amplamente lida e estudada. E para aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro Guerra e Paz. Abre aspas. No início do ano de 1806, Nikolas voltou para a casa de licença. Denisov estava indo para casa e Nikolas o convenceu a viajar com ele até Moscou e ficar por lá. Encontrando um camarada na última estação postal antes de ir a Moscou, Denisov bebeu três garrafas de vinho e apesar dos solavancos, o motorista sentado na caixa gritou e xingou os soldados que bloqueavam seu caminho. Segurando a mão esquerda com a direita, ele se virou e murmurou algo para ele mesmo. Um sorriso sempre nos lábios. Fecha aspas. O livro está à venda no site da Amazon. Muito bem, livro falado, escritor comentado e dicas recomendadas. Eu sou Monique Machado e esse foi o livro Não Me Livram.